Até a próxima sexta-feira, todos os moradores da região do Santa Rita deverão procurar a unidade básica de saúde do bairro Cruzeiro para aplicar a vacina contra a febre amarela. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é de que as pessoas mantenham contato com o posto de saúde e façam o agendamento para receber a vacina. A determinação para que as pessoas da região se vacinem foi tomada depois de que a doença foi confirmada em um bugio encontrado morto nas redondezas. A vacinação teve início na manhã desta segunda-feira na unidade básica de saúde do bairro Cruzeiro. O Secretário Municipal de Saúde faz um chamamento à comunidade que mora nas proximidades do Santa Rita para que se vacine contra a febre amarela. Bem, a vacinação com relação à febre amarela, a gente está pedindo para a população que mora no bairro Santa Rita e na área rural daquela região, que procuram agendar atendimento no bairro Cruzeiro, no posto de saúde, para que o mais rápido possível a gente consiga imunizar a população daquela região para evitar qualquer contaminação com relação à febre amarela. Mas assim, o que a gente pede? Que a pessoa agenda para não haver aglomeração. Isso é muito importante. Por isso que a gente está pedindo para aquela região a prioridade e a rapidez para que o pessoal se vacina. Porque depois a gente pretende também estender essa vacina para a demais população das outras regiões. Então, por isso que a prioridade é ali onde foram encontrados os animais contaminados. E também esclarecer porque não é o bugio que contamina as pessoas, e sim é o mosquito. Isso é muito importante, porque os mosquitos foram alvos, aliás, o bugio foi alvo dessa contaminação. Talvez seja um aviso para que a população se cuide, que fiquem observando, que evitam desnecessariamente frequentar aqueles locais, principalmente na mata, que é onde o mosquito pode estar, e é onde o bugio foi contaminado. Então, a gente pede para que a população procure o atendimento, ou seja, a vacinação, e também esclarecer que a população que já foram imunizadas, já receberam a vacina da febre amarela há uns anos atrás, eles não precisam se vacinar. E sim as crianças. Por exemplo, a última vacina ocorreu em 2009. As crianças, a partir dos nove meses de idade, recebam esse agendo para receberem a primeira dose, e aos quatro anos de idade também é recomendado para que façam a segunda dose. Então, é a população em geral. E os idosos de 60 anos ou mais procuram ver com o seu médico se é necessário, se pode receber a vacina, porque ela não é recomendada para pessoas acima de 60 anos. Então, a gente pede que esse público peça orientação médica antes de aplicar a vacina. E dúvidas que tiverem, se foram vacinados em 2009 contra a febre amarela, também o posto está à disposição para esclarecer e verificar se essa pessoa foi imunizada na época. Secretário, pelas estimativas da pasta municipal, são muitas pessoas que estariam no rol da obrigatoriedade da vacina ali na região de Santa Rita? Bem, ali naquela região, principalmente do interior, é quase todos. A gente tem conhecimento de que a região ali do interior, poucas pessoas se vacinaram na época. Então, a gente recomenda que todos eles procuram a unidade básica da saúde para que verificam se não houve vacina e marcam a data, horário e tudo para serem vacinados. Então, a gente tem conhecimento que também a região toda parece que vai vacinar, porque foi só farroupilha que teve essa contaminação. Então, a gente pede que a população se preocupe e realmente procuram se imunizar com a febre amarela. Certo. Bom, por enquanto, nesta semana, somente no posto de saúde do bairro Cruzeiro, né? Na semana que vem, poderemos ter novas diretrizes. Poderemos ter novas diretrizes. Tudo depende da demanda do pessoal que procurar para se vacinar. E o que o senhor estava colocando? Agendamento para facilitar, agilizar o trabalho e também para evitar a aglomeração de pessoas em época de pandemia. Exato. Também é porque, além da febre amarela, a gente está com outras vacinas também, que é o caso da gripe, né? Então, também fazendo nos postos, então a gente pede para que agendam para que não haja aglomeração de pessoas. Vamos dar um toque também sobre a questão da vacinação contra a gripe. Deixando de lado a questão da Covid-19, mas a vacinação contra a gripe, temos novidades? O que o senhor pode colocar para esta semana? Bem, a vacina da gripe está acontecendo há vários dias. Inicialmente foi para crianças até dois anos, né? E agora a gente ampliou o público também para crianças de seis meses até seis anos incompletos. Também as grávidas e também o pessoal da saúde. O pessoal da saúde, inclusive, onde tem o número maior, o Hospital São Carlos, estarão sendo vacinados, o pessoal da saúde amanhã. A equipe vai se vacinar no local, porque é um número grande de pessoas. E os demais a gente procura, até início de maio a gente está atendendo esse público. E depois do dia 10, se não me engano, de maio, a gente vai ampliar para todo o público. Todo o público. Nas unidades básicas de saúde, né? Nas unidades básicas de saúde. Todas elas estão aptas a aplicar essa vacina. Então a gente conclama, pede para a população, que nesse momento, até então, tem poucas pessoas. Eu estive falando agora com a dona Paulina, que era responsável pela vacinação, que tem poucas pessoas até agora sendo imunizadas. Então a gente pede que o inverno está se aproximando, que não deixem para a última hora. Esse público que pode ser vacinado agora, que procura as unidades básicas e procura se vacinar o quanto antes. Bom, colocando a secretaria, está com três grandes frentes de vacinação aqui em Farroupilha. A Covid-19, a vacina contra a gripe e agora, a partir dessa segunda-feira, a vacina contra a febre amarela. Ou seja, boa parte da estrutura mobilizada nessas três frentes de atuação, secretário? Sim, a gente pede até que o pessoal aproveite a pensar que tem que vacinar contra a febre amarela. E a gripe aproveita essa semana. Porque essa semana, agora de manhã, às 11h30, a gente encerrou a fase de vacinação primeira dose para o público de 60 anos ou mais. Concluímos agora e agora vamos aguardar a vinda de mais doses e a indicação dos novos grupos prioritários. Pela sequência, o pessoal com comorbidades. Então, a gente pede que aproveitem, porque a gente não tem ainda a data e o dia que chegam as vacinas para a primeira dose. Então, aproveitem a oportunidade que agora, essa semana, a gente está com o pessoal para aplicar essas vacinas da gripe e também da febre amarela. O prazo para os moradores do entorno da região do Santa Rita efetuarem a vacina contra a febre amarela vai até a próxima sexta-feira, dia 30 de abril. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamatti. Amigualdo Adamatti. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto